E aí que leleis games, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui de novo para mostrar a parte 2 da coleção de Dreamcast Que agora são os jogos que eu vou mostrar para vocês aqui Tem um pouco de jogo aqui, não tem muito jogo do Dreamcast É difícil de achar também o jogo do Dreamcast aqui no Japão E os bons mesmo são bem caros Que é mais de jogos de navinha, jogos de corrida ou de luta Que são os melhores, acho que parece que tem no Dreamcast E acaba sendo o cara Então beleza, pessoal, vou mostrar aqui os jogos que eu tenho Esse aqui é um jogo de corrida, é Shutokobator, se não me engano Shutokobator De corrida Temos o Virtua Strike 2 Get Bass Jogo de pescaria Para usar o controle de pescaria lá Tem o Shiman Só que o jogo ele, naquela caixinha, fica naquela caixinha lá Então ele não tem uma frentinha Retorain Reza Jogo de corrida de moto Esse aqui é meio legalzinho também, pessoal, esse jogo aqui GT SEGA Os jogos da SEGA também de corrida são muito bons Esse aqui é dois CDs também PSYCHIKO FALSO Esse aqui é jogo de luta também Tem o TTYPING T OF THE DEAD Esse aqui tem que usar o teclado para matar os zumbis Esse aqui é muito interessante Eu sei que eu sou muito ruim de teclado Sempre o cabo não indo muito pra frente Soul Calibur Então esse aqui é um clássico do Trimcast Esse visual é pra eu mostrar aqui Ridge 2 Rumble Boxing Tem o Fantasy Star Online Goat Gear X Jogo de luta Esse jogo aqui é legal pra caramba também, pessoal Também tem que ter todas as plataformas também Plataforma do Dreamcast Do Playstation 1 Playstation 2 Olha uma loucura Sonic Adventures Tem o Ultimate Fighting Champion Tem o Ultimate Fighting Champion Tem o jogo de luta Tem o joguinho também Princess Holiday Esse aqui também eu nunca joguei, cara Na verdade eu comprei porque tava muito barato só Aqui também é o top, galera É o Sega Rally Champion Esse aqui eu gosto de jogar Esse aqui é o Good Gear Huge Gear X Esse aqui é o 2 Assim, repetido Tô aqui de lado Power Stone Esse aqui também é da hora, galera Esse aqui Quem gosta de Smash Bros Lá Aqui do Nintendo É parecido Tem o Virtua Athlete 2K Temos o Eldorandogueto Esse aqui é um jogo de RPG Temos o nosso Virtua Fighter 3 Uma caixinha até grande aqui, galera Os outros aqui são... Acho que deve ser repetido Vamos deixar de lado Aí tem os que eu jogo que eu gosto também É o Capcom vs SNK Marvel vs Capcom Acho que o Sega, né O console da Sega Pra reproduzir jogos de luta Acho que é um dos melhores, né, pessoal Não tem comparação Naquele tempo Tem o Street Fighter aqui, né O Street Fighter 3 Temos Marvel vs Capcom 2 Tem o Street Fighter 3 W Impact Um dos últimos jogos que eu comprei Do Sega Saturn E o último aqui É o Biohazard Code Veronica Que vem nessa luvinha vermelha aqui Tá aqui Bom, pessoal Esse aqui então É... Meus jogos Que eu tenho de Dreamcast É... Não são muitos É mais o de jogo de... De... Corrida ou de luta Que eu gosto mais de jogar Tem... Tem bastante Eu gosto de jogar bastante Ou de jogo de luta nele Ou no Sega Saturn Eu jogo mais Mas acho que pelo controle do Sega Saturn Eu gosto de jogar mais no Sega Saturn, né Acho que tem os seis botões aqui na frente Fica fácil de dar os golpes Já do Sega Saturn Do Dreamcast O controle já é... Se fosse os seis botões aqui na frente Não sei por que não fizeram esse layout esquisito Se tivesse os seis aqui na frente Seria mais fácil de jogar Eu acho, né Mas como eles lançaram assim Foi assim mesmo Então... Bom É... Então que é isso Que é a minha coleção de jogos Do Dreamcast Espero que tenha gostado Deixe aí no comentário aí, pessoal O que vocês acharam da coleção Ou que coleção vocês querem ver Minha coleção Qual o game que vocês querem ver Da coleção E... Qual o jogo que você acharia Que podia ter na coleção também Beleza? O grupo é aqui, então Aquele forte abraço do Feiro Fui! E... E... E...